Temos o dragão do tradicionalismo, a direita é violenta, é injusta, estamos fuzilando o Papa, o sínodo, o Conselho Vaticano II, parece que não queremos vida do Conselho Vaticano II, a vida do Evangelho, porque ninguém de nós duvida que esta é a grande razão do sínodo, do Conselho, deste Santuário.